Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira Qualquer dia da semana, pra farrear seu companheiro Me chamo Adelar Mendoza, cantador com São Correio Afamado no Rio Grande, também no Brasil inteiro Meu chapéu de rapa larga, de barbicacho de brana Bombacha de friso largo, botinha, folha e fregaita Na cintura um bom chimite, no cabelo um bom cheiro Na escola muita honra, no bolso muito dinheiro Se eu boto o traje gaúcho, só pra dar minhas volteadas Se eu monto na égua estrela, por morinha batizada Se eu arrojo com a estrela, com lito e parafala Derrubo, piso na orelha, nem sequer em lei ou para Quando eu vou pra criúva, nos domingos de manhã Dou uma volta pela fila, como se eu fosse um galê Depois pra mim não tem hora, pra mostrar que eu sou cacã Pego na minha gaita e tampo, pra alegrar as minhas fãs Se eu saio de São Jorge, vou pra Serra da Milada Eu não fico atrapalhado, já arrumo namorada Se eu pego na minha gaita, pra alegrar com a moçada Eu canto cada versinho, deixo as moças apaixonadas Se eu tô cantando um verso e rezou-te de parar Já paro na mesma hora, sem ninguém me contrária Dou um floreio no teclado, pra melhor desempenhar Dou uma O na minha gargota E fecho a gaita pra encerrar Eu não fico atrapalhado, já arrumo namorada Eu não fico atrapalhado, já arrumo namorada Eu não fico atrapalhado, já arrumo namorada